E qual foi a sua maior grande jogada, assim, uma startup que você comprou e falou, mano, não acredito, Tonks Máximo? Ah, tem várias, né, assim, tem, é, nos últimos cinco meses nós vendemos cinco empresas, vai, todas essas cinco foram surpresas pra mim, de número, de múltiplo de valor eixo, então vamos lá, Smart Hint vendeu pra Magalu, a Melhor Envio vendeu pra Local Web, e aí vai, tem várias, eu posso te dar vários exemplos de startup que nós vendemos. Mas não tem uma, assim, que, caralho, melhor envio, tu tava no meio do Melhor Envio também. Você tava lá também? Eu não, eu uso serviço pra caralho, né? Tava lá, tava lá, tava lá, só que vendemos 100%, né, vendemos 100%, e aí a Local Web ficou. E quanto vocês venderam, pode falar, é a Segredo do Estado? Ah, pode, eu acho que a Melhor Envio foi 80 milhões, eu acho. Puta que pariu. A gente deve ter colocado lá, a gente deve, a gente deve, é melhor assim, ó, é melhor falar disso, assim, ó, o, não, não foi, é, a gente entrou com valores de 3 milhões, 4, e vendeu com valores de 80. Entendi. Entendeu? É melhor você, pra que, pra ficar didático, é o valores que você entra, eu tô entrando aqui no Flow hoje, 10%, 2 milhões por, 20 milhões de valuation. O Flow vai valer quanto daqui a um ano? Ah, sei lá. 100 milhões. Entendi. Se eu for vender meus 10%, eu vou ganhar o dinheiro pra cacete. Pra cacete. Por isso que eu quero entrar, pô. Muito interessante. Tá descovençando, tá descovençando. Não vem com essa conversa aí não, hein, irmão. Aqui a gente é difícil. Todo mundo que vem aqui quer, né, diga. Cara, pior que todo mundo. O Abílio de início faltou a letrinha também, ó, é, mano. O Nigo ligou pra mim e disse assim, ó, velho, tu vai lá, faz oferta lá pros caras. Aí eu digo, tá bom. É, mas a gente tá aprendendo sobre essas paradas. É, a gente tem uma visão um pouco amadora nesse sentido, que é, a gente é bem protecionista da nossa empresa, sabe? A gente segura, esse meio por cento que foi pro Jean aí foi meio chorado e tudo, entendeu? Vai valer a pena. Mas assim, ó, quando você traz um player de fora pra dentro, tudo bem que você vai tocar a vida com o Flow, vai tocar a vida com vocês três. Então tá normal, vai crescer, vai tocar a vida. Mas quando você traz um player de fora, ele traz um conselho de administração, ele traz uma estrutura profissional, ele te ajuda a crescer. E quando você diz assim, eu tô com a bossa nova no meu cap table. O cap table é a distribuição. Pô, o teu game muda. A imagem da empresa muda, entendeu? Ah, é? É, muda. É mais bonito. É perante aos outros fundos, o teu próximo degrau, entendeu? É mais bonito eu estar junto da bossa nova, por exemplo. Por exemplo, não é qualquer outro fundo que tenha brand, né? Entendi, não achava que era mais bonito eu ficar sozinho mesmo. Não, esse é bootstrap que a gente chama. Não tem problema nenhum você ser bootstrap, ou seja, andar com as suas próprias botas. E tem muitos caras que estão nos assistindo aí que é bootstrap. E ganha o dinheiro e vai, e vende o almoço, come o jantar, e depois ganha dinheiro, aí vem e começa a crescer. Tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Agora, se você quiser crescer em rodadas de investimento, se você quiser chegar lá no valor eixos bilionários, assim dizendo, você precisa ter apoio de bons fundos de investimento. Entendi. Porque senão você vai calcular só sobre EBITDA, só sobre faturamento, só sobre o cálculo contábil de oferir um valor de uma empresa. Que, na verdade, a gente começa a trazer outras variáveis para calcular esse valor. com quanto vale a tua imagem? A tua, a tua, a homem-hora, não sei o quê. Aí começa a oferir outras coisas de capital intangível, que não é capital tangível. O que é capital tangível? Mesa, cadeira, estrutura. Isso é tangível, isso tem preço. Mas tem a relevância, tem influência. Aí essas outras coisas é que o intangível é que a gente começa a colocar na conta, entendeu? Mas se a gente entrasse num esquema desse, é inteligente que haja um plano de para onde vai essa grana. Claro. Não vou fazer isso para botar dinheiro no bolso. Também nenhum investidor entraria se fosse só para isso. Tem que ter um plano de alocação. Então, peraí, agora a gente vai no México, agora a gente vai não sei para onde, agora a gente vai fazer roadshow, vou visitar, vou fazer um entrevistar Paris Hilton, lá em Paris, sei lá onde, em Nova York, você vai viajar, você vai ter um... Entendeu? Então, a alocação... Esse cara conversou com todo mundo aqui, não é possível. Não, é interessante. Todo investidor é um pouco investigador, viu? Entendi. Eu tenho dor no final, já está de proposta. Tem que ser, né? Porque, pô, você tem que saber quais são outras métricas que você avalia quando você vai comprar uma startup. Se chegar a pegar o caixa, os números mesmo... A gente olha, por exemplo, qual é o custo de aquisição de um cliente novo. Quanto custa para ter um cliente? Quanto tempo esse cliente fica na base? Quanto tempo... Quantos cancelam? Como é que é o crescimento de MRR? Ou seja, receita recorrente mensal. Qual é a receita... Qual é a receita anual? Então, tem várias soprinhas de letrinhas que a gente usa para poder também se basear para ver para onde vai e qual o crescimento. Então, se você sabe quanto custa um cliente... E aí, tem outras coisas que a gente faz, por exemplo, um PMF, Product Market Fit. Então, a gente encaixa aquilo nesse PMF e vê se você está longe ou perto desse PMF. Se você estiver perto disso, cara, é muito mais seguro investir, entendeu? Então, a gente, como faz isso todo dia, eu faço investimento há 13 anos. Imagina quantos negócios eu não já vi na vida. Então, eu subo no elevador, o cara fala comigo, eu já sei se vou investir ou não. Impressionante, assim, rápido, segundos. Mas já aconteceu no banheiro, cara. Eu estou no banheiro fazendo xixi. Ih, é grande, vale a pena investir. E o cara... É grande, vale a pena investir. Desculpa. Por essa, tu não esperava, hein? Essa não. Essa não. Essa não.